Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, nós vamos perceber e refletir sobre como saber se a pessoa está te enrolando. A pessoa não quer pedir você em namoro, só está te enrolando. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim, André, estou ficando com uma pessoa há quatro meses. Ele nunca falou de relacionamento. Será que estou sendo enrolada? O que fazer? Ai, ai. Então, gente, essa história, né? Parece que amedronta as pessoas de uma tal forma. Será que eu estou sendo enrolada? Escuta, a primeira questão que a gente sempre tem que fazer. A pessoa pode não ter falado nada de relacionamento, mas ela vive de uma forma com a gente, se comporta de uma maneira totalmente respeitosa, carinhosa, programa o final de semana com a gente, troca ideia com a gente no WhatsApp a todo momento, nos chama de uma maneira carinhosa, tem aquela atitude, aquele comportamento como se fosse já o nosso namorado. Ah, mas ele não fala de relacionamento. E você? Fala? Nossos diálogos. Os nossos diálogos, de alguma forma, em algum momento dos nossos diálogos, deu-se uma abertura para que esse assunto surgisse? Meus amores, a gente nunca pode perder de vista os contextos. Tem gente, o que que acontece? A pessoa, ela tem medo de parecer apressada demais. Então, você está vendo? Ao passo que você está acreditando que está sendo enrolada, ele pode estar pensando que está sendo apressado. Então, quando eu digo de contextos, é analisando tudo isso aqui que eu estou dizendo. Como que é o tratamento que ele dispensa a mim? Nossos diálogos, eu já fiz alguma brincadeira do tipo, vou te dar um exemplo. Eu atendi uma menina uma vez, no atendimento, onde ela disse que ela estava ficando com o cara, estava conhecendo o cara, tal, e aí ela quis meio que, sabe, dar indiretas de que ela queria ser pedida em namoro. Então, ela pegou e, por exemplo, marcou ele numa postagem onde tinha, sei lá, um milkshake, não sei o quê. Porque, eu não vou lembrar, mas a postagem, ela dava a entender que aquela cena era a cena propícia para o pedido de namoro. Sendo que eles tinham combinado de ir tomar milkshake, estou usando exemplos aqui, eles tinham combinado de tomar milkshake no sábado. Então, a postagem se referia a milkshake como se fosse uma coisa perfeita para um pedido de namoro. E ele se esquivou. Então, ela mandou essa postagem para ele e ele se esquivou. Ele disse que as coisas tinham que ir com calma. Então, você está vendo que é diferente. É isso que eu quero dizer de contexto. Como que eu posso saber se eu estou sendo enrolada? Eu tenho que avaliar o contexto, tenho que avaliar as atitudes, eu tenho que avaliar... Tudo isso conta, gente. Se não, o que acontece? A gente se transforma numa pessoa que vomita regrinhas. Não! Quatro meses e ainda não te pediu em namoro? Ele está te enrolando. Aí, as pessoas tendem, então, a ficarem imbuídas, contaminadas, melhor dizendo, por esse tipo de pensamento. Então, o que acontece? Talvez, você e ele iam dar super certo. Aí, vem alguém que vomita regrinhas desse tipo. Quatro meses. Ele está te enrolando. Pronto. Aí, pronto. Você já vai estar contaminada por essa ideia. Então, nesse final de semana, quando você vai encontrá-lo, você já vai armada. Você já vai meio azeda. Então, qualquer coisinha já começa a virar motivo. Porque tudo que ele fala, você está interpretando a partir dessa ótica da contaminação. A partir dessa ótica de uma pessoa que me enrola. De uma pessoa que não quer me levar a sério. De uma pessoa que só está se aproveitando. Então, o sexo que, de repente, pode estar rolando já entre vocês. O sexo, nesse sábado, parece que você quer se esquivar. Você quer ficar... Porque você está com raiva. Porque você já está contaminada com isso. Então, parece que eu sirvo só para sexo. Para sexo, então, eu sou boa. E pode se desenrolar uma discussão. Onde ele, muitas vezes, nem sabe por que você está discutindo. De onde você está tirando. Por que você está agredindo ele desse jeito. E aí, vocês estão entendendo? Onde, muitas vezes, está o problema? A gente, às vezes, fica contaminados com coisas, com situações, com regrinhas. E a gente perde de vista o contexto. A particularidade da nossa relação. Das características que a gente tem. Então, muito cuidado com isso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, aqui, ó. Dá o seu joinha. Compartilhe aí com seus amigos. E, claro, né? Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É os atendimentos que eu faço, certo? Então, você vai ver que a gravação privada não tem fila de espera. A análise do seu caso já é feita de um dia para o outro. Você não entra na fila de espera dessas gravações que vão ao ar no YouTube. São as gravações gratuitas. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri